Olá, amados irmãos em Cristo, a paz Jesus, amor da Virgem Santíssima esteja com todos, hoje é domingo, dia dez de setembro, reflexão do evangelho que está em Mateus, capítulo dezoito, versículos de quinze a vinte, fica até o final, dois minutinhos, vamos fazer essa reflexão. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz-o a igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Irmãos, a liturgia desse final de semana, né? O evangelho de hoje mais especificamente, vem nos falar, nos alertar, né? Sobre como está a nossa vida, nossas atitudes perante a igreja, a comunidade. Nós somos chamados a viver em unidade, fraternidade. E isso, para que isso ocorra, isso exige de nós o perdão, exige de nós a caridade, exige de nós a correção mútua, que é o que está dizendo aqui. Ou seja, se os nossos irmãos pecarem contra nós, nas suas fraquezas, nas suas limitações, aqui tem três passos que nós devemos seguir. Primeiro, chamar ele a sós para conversar, ou seja, irmãos, a correção fraterna, nós podemos ser omisso diante do erro das pessoas, isso é falta de caridade. Então, nós chamamos a pessoa para apontar, para corrigir essa pessoa a sós. Se essa pessoa não nos ouvir, tome mais uma ou duas testemunhas, para tentar convencer aquela pessoa. Se nem assim ela ouvir, a gente encaminha para a igreja, né? E se não ouvir a igreja, aí sim, seja considerado pagão. O problema qualquer, nós pulamos as primeiras etapas. Quando alguém erra ou contra nós, quando alguém tá em pecado, nós já vamos, expomos publicamente essa pessoa, ao invés de chamar ele a sós para corrigir, a sós, né? Para corrigir na fraternidade, na caridade, não, a gente já expõe essa pessoa, né? A gente já aponta essas pessoas na comunidade, a gente já quer excluir essas pessoas do nosso meio, e aí tá o nosso erro. Deus pede para que nós tenhamos caridade uns para com os outros, nos perdoemos mutuamente e ajudemos uns aos outros a crescer no caminho do céu. Depois, no final do evangelho, vai dizer, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de Deus. Ou seja, irmão, nós fomos feitos para viver em comunidade, em unidade. Não é sozinho que nós vamos caminhar para o céu, mas Deus quer que nós exercitemos esse amor em unidade, em comunidade. Onde dois ou mais estiverem reunidos, Jesus está no meio de nós. Possamos viver essa comunidade, essa caridade, essa fraternidade. Um santo e abençoado, domingo a você, a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.